Olá, estamos de volta e neste bloco, não mais no centro de treinamento do americano, e sim aqui no estúdio da Plena TV. Isso porque a gente vai trazer à tona uma discussão que foi gerada logo depois da partida entre o Boa Vista e o americano que aconteceu em Saquarema. O presidente do clube, o Carlos Abreu, concedeu entrevistas a rádios e sites falando sobre uma possível manipulação de resultados que iria beneficiar diretamente um clube. Por isso que hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Carlos Abreu, presidente do americano. Obrigada pela sua vinda aqui hoje. E ainda mais, para reforçar o que a gente vai estar debatendo e discutindo aqui hoje, a gente também está recebendo o presidente da Associação Nacional de Árbitros e Ex-Árbitros, o Marçal Rodrigues Mendes. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente também. Era para ser um programa que já estava gravado, falando dos melhores momentos do americano, mas depois dessa polêmica, a gente não tem como fechar os olhos sobre o que aconteceu. Por isso o Abreu está aqui com a gente, a gente vai começar a conversar com ele agora. Abreu, eu queria que você explicasse exatamente o que aconteceu nessa partida. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. É, é um prazer estar aqui. Nesse programa histórico, infelizmente, a gente vai ter que estar trazendo a baila um assunto tão desagradável, enfim. Mas o que acontece é que a gente veio da B1, passou pela seletiva e todo mundo sabe, todo mundo ouve e a gente acompanhou o campeonato até o momento que a gente não aguentou mais. A gente via os supostos erros de arbitragem e a gente chega hoje à conclusão de que é muito mais profunda a questão do que um próprio mero erro de arbitragem. Então, a gente acabou naquele momento, pós-jogo, não aguentando e no calor da emoção, abrindo o verbo, realmente... E o que aconteceu realmente na sua visão naquela partida? Bom, não foi só... Foram depoimentos que vocês receberam logo após a partida. Exatamente. Muitos, muitos, eu tenho ouvido, estão dizendo que é uma irresponsabilidade do presidente fazer, mas eu tenho outro adjetivo para isso. A coragem, eu acho que eu comecei sem querer até uma cruzada pelo bem do futebol do Rio e a gente não vai parar. A gente vai às últimas consequências para buscar a verdade e exigir dos órgãos que têm que fiscalizar, que têm que fazer o futebol do Rio, que esse futebol fique melhor. Na verdade, Daniel, o que aconteceu é que, não nessa partida simplesmente, mas em outras pontuais, que eram dentro do campeonato estratégicas, de interesse de outros clubes, nós ouvimos os jogadores, os funcionários do clube que estavam na partida, ouviram ips-líteres dos árbitros, né? As pessoas responsáveis pela arbitragem, de que não tinha jeito, que ó, hoje eu vim aqui, infelizmente vocês não podem ganhar. E é uma coisa que para mim está recebora. Eu estou no futebol há pouco tempo, mas a gente ouvia falar, mas quando acontece com a gente, não dá para segurar. Ou seja, não importasse o resultado que desse ele a favor do americano, o Boa Vista tinha que ganhar aquele jogo para beneficiar diretamente um outro clube que também briga para estar entre os 10 nesse campeonato carioca. Pois é, essa questão e a presença do presidente Marçal aqui é muito importante para a gente, porque essa cruzada não é contra a Ferg, especificamente, contra os árbitros, né, do país, especificamente do Rio de Janeiro, é uma cruzada do bem contra o mal. Eu falei isso no vestiário para os meus atletas no último jogo, falei, olha, isso deixou de ser só futebol, isso agora é uma guerra do bem contra o mal. E a gente tem que separar o joio do trigo, a gente tem que fazer e a gente vai exigir que a Coaf, que a Ferg tome as medidas que a gente entende devidas para que sejam apurados esses fatos, né, e outros tantos que estão chegando ao nosso conhecimento. Marçal, é bom você estar aqui com a gente hoje, porque a gente tenta se colocar também no lugar desses árbitros, né. Qual que é a realidade desse campeonato carioca? O que que está acontecendo que isso não é uma polêmica gerada e que aconteceu logo após o jogo intra-americano? A gente viu a situação do Flamengo também, entre outros times que a gente está visivelmente acompanhando esses possíveis erros de manipulação até mesmo de resultado. Eu queria que você me dissesse, assim, qual é a realidade hoje da arbitragem no Rio de Janeiro e o que que isso realmente está acontecendo? Muito obrigado a todos. Mas mais nada, eu queria dizer que a crítica do presidente com relação à arbitragem foi elegante, muito elegante, ao contrário de outros, chamamos de ladrão e outros adjetivos que não compõem o nosso vocabulário. Isso é um reflexo da relação de trabalho hoje dos árbitros com a federação. A federação, ela organiza os árbitros que deveriam trabalhar de forma independente. De forma independente, eles teriam isenção. Hoje eles têm pressão. O árbitro sabe quem é o dirigente mais influente, quem é o time mais forte, não tem critério de escala de arbitragem. Qual o critério? Critério do presidente da comissão. Então, assim, está na mão de um ser, que esse ser, Jorge Rabelo, é subordinado ao Rubens Lopes. Não tem garantia jurídica para trabalhar. É uma escala hoje e, se Deus quiser, na verdade, se o Rabelo quiser, escala daqui a dois meses e quem vai pagar as contas dele. Então, o árbitro, ele sabe quem são os dirigentes que têm forte influência em vetar, em não vetar, enfim, e pode causar prejuízo à sua carreira. Indiretamente, você recebe denúncias desses árbitros, de que em algum momento foram obrigados ou se sentiram ameaçados, porque senão não vai apitar. Você consegue ter esse feedback da sua equipe, dos seus árbitros? Bom, o Jorge Rabelo sempre teve um monopólio de controle dos árbitros. Um monopólio, assim, absoluto, sem contrapartida, sem contraposição. E quem se opunha a ele era limado nas escalas. Então, é uma espécie de monopólio de poder. O Rabelo sempre usou isso e vai usar, enquanto estiver lá, em benefício próprio e do Rubens Lopes. A categoria está em último plano, ela está precarizada. Ela não tem direito a nada, a se submeter às ordens do Jorge Rabelo, que vocaliza os interesses do Rubens Lopes. É exatamente isso. Qual a proposta de vocês para tentar mudar esse cenário nos próximos campeões? Trabalhar de forma independente, de entidade para entidade. É isso. Os árbitros decidem qual critério indicar em Assembleia, a categoria decide. A comissão de arbitragem deveria fiscalizar a nossa atuação, junto com os clubes, Ministério Público, não tem problema nenhum. Pode até participar da Assembleia como ouvinte. Mas a segurança jurídica para o certame, para a lisura do certame, seria trabalhar de entidade para a entidade. Isso é separado. E a comissão fiscalizando, cobrando melhorias na qualidade da prestação de serviço. É nesse sentido. Isso é para logo, presidente? Isso vai acontecer logo? Porque é uma briga de foice, né? É isso. Essa demanda vai ser juizada muito em breve na Justiça do Trabalho. E não é só na Federação do Rio, não. Vamos incomodar todas elas. Dá um certo conforto a gente ouvir a posição do presidente, né, o Abreu, de que o resultado tem que ser dentro de campo, né? Ele não tem que ser fora de campo com essa manipulação, possível manipulação de resultado. É, exatamente. A gente tem passado aí uma semana bastante tumultuada, porque, como eu falei, pode soar como irresponsável o que a gente falou, né, no primeiro momento. Mas, até provocações falaram que eu fiz, né, e num mundo onde a mentira impera, né, a verdade, ela soa como uma provocação mesmo. E a verdade é verdade em qualquer lugar. Pode demorar um pouco para ver, mas ela quando chega também, chega sem avisar. Esse é o recado que eu quero deixar. Atitudes como essa acabam desestabilizando equipes que se preparam durante tanto tempo, que é o caso do americano, né? A gente vê um projeto desde março do ano passado, o americano se fortalecendo, trazendo uma estrutura, o próprio Josué Teixeira, que veio de um outro time que estava já classificado no Campeonato Carioca, veio, abraçou essa causa, conseguiu trazer o americano para a seletiva, passou pela seletiva, agora está dentro do Campeonato Carioca, e quer, é claro, sempre, todos querem isso, querem ganhar, querem, pelo menos, permanecer entre os 10. E é uma tarefa árdua e difícil que qualquer clube passa por isso, né? Porque você passa pelo âmbito da questão financeira, para você manter um clube que não é tarefa fácil, não. E que o resultado aconteça dentro das quatro linhas. Fora dessas quatro linhas, é vergonhoso, é desonesto, principalmente com o americano e com todos aqueles que estão ali pleiteando uma boa classificação no Campeonato Carioca, Abreu. Pois é, a gente teve episódios nesse campeonato que, inclusive nesse último jogo, a equipe de arbitragem fez um faz de conta, porque a comunicação estava desligada por ordem do árbitro. É uma coisa surreal. Se eles têm que se comunicar para interagir e tomar as melhores decisões, para mim isso é mais ostensivo que isso, por isso que foi a gota d'água esse jogo. Porque a gente viu aqui uma situação num jogo, num outro, é normal, aqui ninguém está, nem vamos reclamar de erros de arbitragem, porque eles vão continuar existindo, porque errar, todo mundo erra, a gente, nas nossas decisões, a gente consegue errar e em qualquer profissão existe isso. A gente tem que cada vez se qualificar mais e, evidentemente, ser cumprido o Estatuto do Orcedor, dando total isenção e autonomia aos árbitros. E realmente não tem isso. Isso hoje não existe no futebol do Rio de Janeiro. E a gente sabe, já me perguntaram também sobre represálias, já, Abreu, você está preocupado de ter represálias? Eu espero que eu não tenha, eu espero que eu não tenha, porque, e nem o americano, porque a gente está falando a verdade, buscando a verdade, eu acho que ela tem que prevalecer, e é isso que a gente espera, e exige até, como cidadão, como filiado que sou americano, da federação, é o que eu vou exigir da federação. Uma apuração do que eu estou colocando, uma sindicância instaurada, um processo administrativo instaurado, e sem dúvida nenhuma, um afastamento, uma suspensão dessas pessoas que realmente não podem, não podem estar com o apeto e praticando. E decidir, e decidir. O Marçal, eu sou jornalista há muitos anos, né, já tenho quase, vou dizer o tempo aqui, porque aí vai me entregar, né, vai entregar a gente também. E eu penso de uma forma, assim, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E se você chega à presença de uma associação, caramba, não deve ser diferente com você também, né? E como é que você vê todo esse cenário, né, voltado principalmente para o Rio de Janeiro, que tem grandes clubes aí, né, a gente tem um americano que está se posicionando, mas a gente tem os clubes da capital, e que a gente vê esse cenário de instabilidade emocional dentro e fora do campo. Como é que é essa visão para você? Que deve ser difícil você ver a sua profissão ser tão criticada diretamente ainda. E já é normal, né? A gente está acostumado, enquanto a situação dessa relação do trabalho não se ficar mais clara, essas questões de execução do serviço, da arbitragem, vão ser sempre assim, o hábito recebe pressão, é isso. Ele recebe pressão. Ele não é isento de pressão. Enquanto ele for organizado pela federação, ele não está isento de pressão. Ele é isento de pressão se trabalha em separado. Quando o recrutamento fizer parte intrínseco da associação. Então, a federação tem interesse em manter o hábito no seu cabresto. O hábito no seu cabresto. É exatamente isso. E se errar, errou. E fica muito assim... O hábito vai ter que vocalizar o erro de maneira intencional ou não, e ninguém vai falar nada. Então, assim, a forma como está, a lisura não está garantida. Marcelo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Eu fiquei muito lisonjeada no primeiro programa que a gente está fazendo. E receber você aqui, obrigado pela sua participação e boa sorte no seu trabalho, viu? Que não vai ser tarefa fácil. Já não é, né? Abreu, obrigada mais uma vez. É um programa feito com tanto carinho. E respeita você, telespectador. Respeita você que ama e gosta e está sempre esperando o melhor do americano. A gente tinha que abrir esse espaço para você, não tinha jeito. Eu realmente gostaria de estar falando de outras coisas, de a gente podendo ver e rever conquistas, né? Mas a gente entende que era necessário, é importante a gente estar se pronunciando nesse momento, até trazendo um pouco de luz e esclarecimento a esse assunto, porque houve realmente uma repercussão muito grande de tudo o que tem acontecido e a nossa caminhada, a nossa cruzada só está começando. Tá certo. E eu vou continuar. Obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Esse programa é feito com muito carinho para você. Outros virão. A gente está preparando muita coisa bacana e legal que o americano tem. Mas antes de terminar, entre em contato aí com as nossas redes sociais, manda seu recado, sugestões de pauta. A gente está aguardando. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho